Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que vocês têm me pedido muito e há muito tempo. Enfim, depois de meses sem fazer vídeos aí pra essa playlist, eu decidi trazer mais conteúdos pra vocês de Hunt Showdown. E, finalmente, o vídeo de como derrotar cada boss dentro do jogo. Louisiana, 1863. Um oferecimento Crytet. No decorrer dos eventos macabros da guerra, alguns homens deturpados pela treva se imbuíram ao seu poder e se tornaram um. A treva e o homem. Veja de bom grado ou não, isso não importa mais. Agora cabe a nós, meros caçadores, banirmos destes poderes maliciosos deste mundo, trazendo assim algum equilíbrio à nossa era. Astuto é o poder do inimigo em comum e sagaz seus movimentos. É uma tarefa árdua de fato, mas não impossível. E a recompensa de muitos nos é vantajosa. Usaremos tudo o que temos a nosso favor, nem que isso nos custe caro no final, pois deve ser feito. Bom, indo direto ao ponto, não é tão difícil assim derrotar os bosses, para ser sincero. É que muitos iniciantes, eles acabam trazendo um certo medo ou receio pelo fato dos bosses serem muito agressivos, né? E darem muito dano. Aí o que acontece? Um monte de iniciantes o que faz? Não enfrenta os bosses, deixa para lá. Ou só enfrenta quando tem um amigo jogando junto, duo ou trio. Só que acontece que todos os bosses têm o mesmo perfil. Vamos lá. O mesmo perfil de comportamento. O estado normal de movimentação e de ataque e o estado alterado de movimentação e de ataque. Esse estado alterado seria tipo uma fúria que desperta neles depois deles serem muito atacados, entendeu? O Scrap Beak, por exemplo, depois de 6 facadas com a faca soqueira, ele entra nesse modo de fúria. O mesmo acontece para os outros bosses, então aí você já consegue perceber um padrão. Uma vez que você já entendeu isso, aí tudo fica mais simples, pô. É só aproveitar para atacar eles com as armas silenciosas até eles entrarem no modo da fúria. Quando eles entrarem nesse modo, você sai do compound, espera esse modo de fúria, esse momento de fúria passar. E assim que passar, você entra lá e ataca ele mais algumas vezes. Porém, tem algumas dicas que eu vou te passar já já que vão te ajudar ainda mais suas batalhas contra esses filhos da mãe desses boys aí do mal aí. Só rapidão antes das dicas, eu queria reforçar a minha frase de sempre aqui nesse canal. O like não se pede, ele se conquista. Então eu queria deixar claro para você que só se você curtir essas dicas aí, para que você deixe o like aí, que vai fortalecer demais o canal, beleza? Mas só se você realmente curtir, vai assistindo até o final aí e aí se você achar legal, se você achar que valeu a pena assistir até o final aí, tu deixa o like. Não esquece não, valeu? Bom, nessa parte do vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou dar a dica de cada boys separadamente. Então, já que eu comecei falando pelo Scrap Beak, vamos continuar falando sobre ele, só que depois a gente fala sobre os outros, beleza? Bom, e falando aí, começando pelas fraquezas, vai. As fraquezas do Scrap Beak são basicamente fogo, veneno e ataques com machados e martelos. E esses encontrados em qualquer lugar do mapa aí. Se antes de começar a partida você tiver equipado balas de fogo ou balas de veneno, aí melhor ainda. Você vai derrotar ele rapidinho, dando esse tipo de dano nele. Eu sempre recomendo derrotar os bosses sem fazer barulho. Assim, você reduz a probabilidade de algum inimigo chegar na área do boss com você lá dentro enfrentando ele. Então vale muito a pena equipar essas balas em armas silenciadas. Por exemplo, a Nagant com bala de veneno ou aquela arma do 007, Bornheim silenciada com bala de fogo, sabe? Fora isso, o Scrap Beak tem uma super defesa, por assim dizer, na área das costas dele, onde é o lugar que ele carrega as sucatas e tal. Então, tenta sempre dar o dano na frente dele. Mas muito cuidado com os arames farpados que ele joga quando tá no modo da fúria. Eles podem ser um pé no saco, cara. Então usa todas as dicas que eu dei até aqui como base pra você enfrentar o boss. Qualquer coisa, volta ao vídeo e reassiste devagar com calma pra entender todos os conceitos. Eu tenho o costume de falar rápido e acabar deixando a explicação meio confusa. Inclusive nesse vídeo eu tô tentando falar mais devagar, o mais devagar possível pra evitar isso. Ah, lembrando, no compound do Scrap Beak não vai ter nenhum item espalhado, como era de se esperar. A ideia é que ele passou pelo compound coletando todos os itens que haviam por lá. Porém, você, quando ativa o modo de fúria dele, ele se chacoalha, assim, né? Derrubando as coisas que estão na mochila dele, na parte das costas dele. E aí esses itens aí podem ser caixa de munição, caixa de ferramenta, armadilhas, lampiões e até skill ele dropa também. Então fica ligado. Ah, ele dropa também as armas que ficam na mão dele ali. Geralmente quando você vai enfrentar ele, ele tá segurando ali um machado e na hora da fúria ele dropa o machado no chão. Você pode pegar esse machado pra, inclusive, matar ele mais rápido aí. Essas armas silenciosas, elas dão bastante dano nele. Machado, martelo, o garfo. Até a pá também dá um daninho legal nele. Mas eu recomendo mais usar o machado ou o martelo. Falando agora da aranha, esse boss, assim como qualquer outro, tem o seu modo normal e o seu modo fúria. Depois de uma sucessão de ataques. Então fique esperto quanto a isso. E como a aranha é um boss que dá dano de veneno, obviamente ela é imune a dano de veneno. Então não adianta dar tiro de veneno com ela, que não vai surtir efeito nenhum. O que realmente dá dano na aranha é fogo. Então aproveita pra usar bastante dos lampiões que você encontra espalhados perto dela. Até porque ela corre por todas as paredes e até pelo teto. Isso acaba dificultando bastante. Você dá dano corpo a corpo nela algumas vezes. Então joga ali um fogo ali no chão ou no teto. Ela vai passar ali em algum momento e vai acabar tomando o dano do fogo ali. A ideia é trazer bala de fogo. Essa também é uma ideia boa. Use e abuse de balas de fogo nela. Mas mais uma vez repito. Eu particularmente considero uma ideia mais sensata você atacar ela de forma silenciosa. Então taca ali uma bala de fogo numa arma silenciosa que é a GG. Cuidado no momento da fúria, que ela pode dar um empurrão em você e te derrubar no chão. Isso é bem chato e pode acabar atrapalhando caso tenha algum inimigo perto. Porque ele vai te ouvir caindo, com certeza. E pra você se levantar demora um pouquinho também. E além disso tudo, ela dá muito dano de veneno. Então eu considero você usar uma seringa de antídoto antes de enfrentar ela, beleza? Assim, a gente consegue partir pro próximo boss, que é o Butcher. Mas antes de falar dele, eu queria pedir a permissão das senhoras e dos senhores pra divulgar os meus links de afiliado. Eu tenho no momento dois links aqui embaixo na descrição. Um da Kabum e um da Nuvem. Caso queira comprar algum jogo na Nuvem, que sempre tem ótimas promoções, clica aí no meu link. E caso queira comprar periféricos, peças de PC, videogames e afins, clica no meu link da Kabum. Clicando no meu link e comprando por esses sites, vocês me ajudam bastante financeiramente, inclusive. Sem ter que pagar nada a mais por isso. É uma forma de você me ajudar. Então, quem quiser jogos, vai lá no meu link da Nuvem. E quem quiser periféricos, vai lá no meu link da Kabum. E usem e abusem desses links, beleza? Eles sempre estão aqui na descrição dos vídeos. Bom, falando do Butcher, ele é bem parecido com Scrap Beak, na verdade. Porém, com uma pequena diferença. Ele usa ataques com fogo. Então é a mesma pegada da imunidade da aranha com veneno, entendeu? Não adianta atacar fogo no Butcher porque não vai surtir nenhum efeito nele. Em contrapartida, se você jogar dano de veneno, ele vai causar bastante efeito no Butcher. Fique esperto que ele lança uma bola de fogo a longa distância que pode te queimar. E isso aí é bem complicado, porque uma vez que você perde uma barra de vida por causa do dano de fogo, você não consegue mais recuperar essa barra de vida. É uma merda. A não ser que você coloque um boss pra ser bandido. Você só consegue recuperar essa barra de vida que você perdeu por fogo se você banir um boss. Se você tiver acabado de matar um boss ali, ou enfim, alguém matou o boss, mas você baniu. Quando você bane um boss, você se cura completamente. Então é a única forma de você recuperar a sua barra de vida perdida por fogo. Ou se você extrair, e aí depois da extração ali no menu, você conquista de novo ali a sua barrinha de vida ali. Então muito cuidado com o fogo do Butcher, tá? Aproveita bastante os itens ao redor do mapa. Martelos, machados, barris de veneno. Isso tudo pode ajudar a derrotar ele mais rápido. O outro boss é o Zé Baratinha, né? Sem dúvida alguma, ele é um dos mais chatos de todos. O problema desse boss é que os ataques dele de fúria, que eu mencionei que todos os boss tinham, Esse daqui, ele faz algumas coisas que, cara, me tira do sério. Bom, ele transforma o seu corpo em milhares de insetos e sai correndo que nem maluco pelo compound. E quando ele faz isso, ele fica praticamente imune a dano. Nesse momento, se ele passar pelo fogo, ele acaba tomando um daninho, mas é bem pouco. O chato é que ele fica direto nesse modo e acaba deixando a batalha contra ele bem demorada. Esse daí é o boss da paciência, meu amigo. Depois que ele sai desse modo de virar vários insetos, ele joga um pedaço de osso da sua mão Que dá muito dano e te deixa com sangramento, inclusive. Além disso, ele faz clones de insetos. Parece o Naruto, esse filha da... Enfim, esse filha da mãe. Enfim, pelo menos tem uma coisa que acaba com ele bem rápido, pra variar, né? Que é o dano de veneno. Ele até toma dano de fogo, mas veneno aqui é crucial pra derrotar ele rápido. Mas muito rápido mesmo. O problema é se você não tiver balas de veneno no momento. Aí a batalha vai demorar, porque ele vai ficar se reduzindo a insetos e vagando pelo compound eternamente Até que ele se transforme num boneco atacável, vamos dizer assim. Aí você vai lá, dá umas facadas nele, dá umas porradas nele. E aí, de novo, ele volta a se transformar em insetos e fica fugindo. E por último, mas não muito menos importante, né? Temos a jacaroa. Ela é um boss relativamente recente no Hunt Showdown. Uma jacaroa que vive vagando pelos rios. Ela aparece em rios aleatórios e você pode encontrar a localização dela por meio de dicas mais diferentonas, vamos dizer assim. Pra derrotar ela é bem simples. É só usar arma melee, tipo martelo ou machado, esses encontrados no mapa mesmo. E sempre andar na diagonal quando ela vier te atacar. Eu recomendo fortemente utilizar a skill Pernas de Jacaré. Elas fazem com que você ande mais rápido, ou menos lento, depende do ponto de vista, enquanto você estiver na água. Isso faz com que você esteja numa certa vantagem contra os ataques frontais dela. Andando sempre na diagonal e esperando ela atacar, pra ir você atacar, é GG demais. O problema é que ela fica escondida nos rios, então não tem muito o que fazer. Você tem que entrar na água pra tirar a atenção dela e aí sim atacá-la. Bom, e esse foi o vídeo aí rapidinho falando um pouco sobre os bosses e como derrotar cada um deles. É bem tranquilo, não é tão difícil. Não é tanto bicho de sete cabeças assim enfrentar os bosses. Confia na Cal que vai dar certo. Pega essas dicas aí, qualquer coisa, reassiste, volta do começo. Falei bastante coisa, mas tentei compactar o máximo possível pro vídeo também não ficar muito longo. Bom, antes de fechar, eu peço aí encarecidamente que você considere ser parte aí do nosso clube de membros. Quem faz parte do clube de membros aqui no canal do YouTube tem muitas vantagens. E uma delas é participar de alguns sorteios aleatórios que eu faço aí, inclusive de itens no Hunt Showdown. Isso mesmo, DLCs na verdade, né? Ou até mesmo o keys do próprio jogo pra você ativar lá na sua Steam e jogar. A Crytek de vez em quando fortalece nós aí e nós fortalece tu que tu fortalece eles. Fez sentido na sua cabeça? Bom, na minha fez. Enfim, seja membro, deixa o like no vídeo aí caso você tenha gostado e assiste esses outros dois vídeos aqui que eu vou deixar na recomendação pra vocês, tá? Você que é iniciante no Hunt Showdown precisa assistir esses dois vídeos aqui pra você se tornar um cara bom ou uma mina boa de bala, de tiro e de trocação. Show de bola, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.